Galera, gostaria de avisar que hoje é o último dia da promoção que está tendo das camisas do canal, então passa no primeiro link, no primeiro link aqui na descrição, vai estar as camisas lá do canal, compras, estão muito daoras, e aproveita, está no desconto, é um desconto muito bom, é sério, 100%. E aí galera, beleza? Aqui é o TvC, no vídeo só para mais um vídeo de mapas inscritos, galera, hoje estamos aqui com um mapa de minigames e mapas inscritos, olha aí, e esse mapa eu não sei quem fez ainda, porque eu não cheguei a ler nada, mas estou com a mucase, a mucase está ali, ó. Eu estou passando aqui em cima dos minigames. Está passando em cima de quem, mucase? Dos minigames para ver qual tem. Beleza, aumentou o seu nome mucase, estava abaixo, dá para nem ouvir a menina falando. Aqui, ó. Cadê, cadê? Ah, sim, tem vários minigames, vamos pegar aqui os livros, tem um monte de livros aqui. Eu achei uma coisa secreta. O que? É secreto. Ah, não quero saber não. Então tá bom. Por que você achou? Não vou te contar. Tá bom, não me contou. É secreto. Um baú! É mesmo! Tem passado da Moon, bomba do Deus Jotinha, flow da Mooncase, ilha do que eu acho, diamante do Tronbox. Bom, pessoal, vamos ler aqui, JV e Moon. Oi, JV e Moon, meu nome é Luiz Gustavo, tenho 12 anos, esse é o meu primeiro mapa, então desculpa por algum erro no mapa. Espero que se divirtam. Easter eggs. Dicas, os easter eggs estão em baús em uma das ilhas do lobby, nas ilhas com orquídeas. Já peguei, já. Ah, na ilha com orquídea. Já peguei. Foi esse easter egg. É, é, easter egg, já descobrimos. Regra, não dá baquilo no amiguinho. Ok? Oh, eu tenho um livro escrito para Moon. Eu vou ler o que tem escrito. Não, não quero saber não. Não quero saber. Para Moon. Moon, você é linda. E o JV é uma topeira. Uma topeira é uma inteligente, galera. Eu me orgulho disso. E eu sou linda. Olha, tem cabeça aqui. Vou escolher. Ai. Você é um índio. Não é mais não. É o que? Fala. Você é um índio, sim. Eu vou... Tá bonita. Eu sou um índio. Você é um índio. Ninguém me tira. Eu vou tirar. Eu vou tirar. Bom, galera. Tem um negócio para o Jotinha. Vamos entrar aqui nesse lugar. Tira o capacete. Tem que tirar o capacete para entrar aqui. Tira o capacete. Quebrão não carrega com o capacete. Eu estou me esforçando. Olha o Marquinhos. Olha o Jotinha. O Marquinhos aqui. Dá para tirar o Marquinhos aqui. É o Marquinhos. Aqui, olha. Deu para mim? Não gostei. Você estava roubando meus itens, velho. Eu não estou nem aí. Você me amaldiçoou. Você estava roubando meus itens. Sabe o que eu vou fazer agora, então? Roubar os seus. Era a armadura de diamante. Igual a minha. O que é isso? Tá, né? Tem um efeito aqui diferente. Tem um efeito aqui dentro desse... Rapaz. O que é isso? Me dá a minha. Toma sua calça. Eu vou te dar um bolo. Ah, tá. Vou te dar uma boa. Olha a minha espada. Eu dou um. Vamos ver só. Vamos começar por onde, meu querido? Tem uns kits. Quer olhar os kits? Que kits? Kits. Você vai querer usar aqui ou usar essa armadura mesmo? Não, eu estou feliz com minha armadura. Não vou mentir. Eu também, também, então. Eu também, estou feliz. Estou feliz aqui. Estou feliz, então. Bora, Pepe. Logo vai entrar logo com essa armadura que está pesada. Mas você pegou minha espada. Ah, vai lá. Toma minha espada aqui. Vida aí. Você sabe a maneira de voltar? Não, eu não sei. Eu não sei. Lá do JV. Usem kits, não PVP. Ah, não se preocupe, não. Está usando. Está usando, não. Eita. Vale, então. Já desisti, já. Já desisti, já. GG? E aí? Espera aí. Agora vai. 3, 2, 1 e vai. Feita eu. Ai, não vale, não vale. Espera, não vale. Está chorando, já. Tempo, 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 tempo. Está pedindo tempo. 3, 2, 1. Feito tempo. Acabou o tempo. Ok. Espera, tipo um banho. Ai, para. Para, Jotinha. Está valendo, já? Está valendo, para. Por que? Não vale. O que está acontecendo? Você está triste? Não vale, Jotinha. Eu vou te parar. Eu não me confundo que você vai ser o dragão. Feito, está eu. Tu não já matou o dragão? O dragão não sou eu. Feito, está eu, então. Oh, o que você está tomando dano? Oh, você não está, não? Está no piso. Você não estava tomando dano? Está no piso, estava no piso. Você não estava tomando dano? Está recuperando. Você matou. Você era minha. Oxi. Morou do nada. Eu já estava morrendo, já. Ah, coitada. O que é isso, galera? Estou meio triste. Eu vou pegar a ararinha de novo. Cadê o ararinha? Pegue comida. Cararinha. Tem que estar na sua sala. Já está aí. Pronto, vamos trazer essas armaduras aqui. Porque essas armaduras são pesadas. Eu vou dar barra creme em mim mesmo. Eu vou jogar minhas coisas aqui também. Eu vou dar barra creme em mim, porque eu não aguento mais essa cadeira. Bom, é... Quiz? Eu vou atrás do slime aqui, tá? Ah, não. Vai lá pro quiz. Eu estou indo pro slime. Não! Quantos anos ele tem, porque é isso? Eu sei lá. Doze. Não presta atenção, cara, galera. Quem é um dragão? Ah, velho. Qual é o nome do bloco que a Moon chama de areia colorida? Areia colorida, pó de concreto ou cascalho colorido? Pó de concreto. Cascalho colorido. Certo. Pó de concreto. Lógico. Vai lá pro teu cascalho! Quem é mais bonita? Spawn point. Nossa. Eu acho que dessa vez estou... Dá um spawn point aqui já. Quem mais errou do quiz até agora? Não, assim, ninguém errou. Ninguém errou, então eu não vou responder. Mas... Você é errando, você é errando. Não tem que responder. Quem está usando a cabeça do dragão? Ninguém. Spawn point. Vai, ninguém ali. O que é isso? Estão gostando do mapa? Sim. O que apresenta a Moon e o JB? Dragão, dinossauro. Na verdade é um pouquinho e um dragão. Olha, ela que falou, né? Se ela falou, então é isso aqui. Eu sou um coelho? Eu sou um coelho? Não é um coelho, não. Tenteron! Tenteron é um minigame de agilidade. É isso aí, galera. Hoje eu virei um coelho. É isso aí. Você virou um coelho, velho. Não tem coelho no DM. Ah, não. O Rab é um sapo. Nossa. Você está pronta ou não, Casey? Estou pronta. 3, 2, 1 e vai. Meu Deus, eu estou com um jump. Você quase me derrubou. Esse era o plano. Esse é o jogo. Por que você quer me derrubar, velho? Porque a gente está competindo, velho. Você sabe que se cair, você vai levar a ararinha junto com você. Já viu o trabalho que é? Para, para, para. Já viu a pressão que é você cair aqui? Para, para. Do nada! Meu Deus! O que tinha acontecido antes? Nunca tinha acontecido em 35 anos de Tenteron. Do meu que tinha acontecido. Nunca aconteceu isso antes, cara. Isso é normal. O que aconteceu? Você vê. Eu já tive um avalanche de Tenteron em cima da gente. O que aconteceu foi o seguinte. Um atentê embaixo explodiu, entendeu? Antes da hora. Cadê a ararinha? Ele está bem? Resume. 100% bem. Não, ele está 100%. Não, está tranquilo. Você só fala a ararinha três vezes que ele aparece. Ararinha, ararinha, ararinha. Vai. Olha isso. Eu estou, viu? Ele está bem? Não, ele morreu mesmo. Bom, galera. Tem um minigame da nevinha também. Porque é um minigame muito legal. Por lá, nevinha. Porque ele... Eu estou tentando pegar a ararinha aqui. Nevinha. Estou aqui na nevinha. Você pode ganhar na nevinha. Vai pegar para aí, vai. Eu tirei um bolo. Está dando conta da ararinha. Vamos lá. Três. Dois. Um. E... Eu estou escutando zumbi. Vai. Vai. Deixa eu dar uma peça. Tem zumbi aqui embaixo. Mano, pode ir. Lá vem ela. Ararinha cai. Eu vou dar um baralhinho. Para. Não, não faz isso com ela. Nossa senhora. O feitiço contra o feiticeiro. Galera, ela está tentando usar uma estatagem minha. Ela deu um hit em mim, velho. Estou brava. Estou brava. Nossa. Quase caí. Eu vou botar um aqui. Ah, para botar para o lado. Quem ganhar. Quem perder, você sabe o que vai perder? Quase. Eu fiz um investido ali em você, viu? Eu não quero saber não. Vou pular. Vou apagar então. Pula aí. Não tem como pular para ir. Pula aí. Eu vou pular. Alguém vai ter que desistir. Essa pessoa não sou eu. Por quê? Porque alguém vai ter que matar alguém. Pula para cá. Sabia que ela desistrair? Caraca, eu desistratejo no Spliff, galera. Eu peguei um bloco, fiquei craftando. Eu sabia. Não posso ir direto. Porque se eu for direto, a Mukase é sedenta por oportunidade. A Mukase não pode ver uma brecha que ela vai. Aí, como eu sabia que a Mukase é assim, só espera ela vir. Que ela vem. Foi legal. Foi bom, Mukase. Hoje você ganhou vários me-games. Ficou feliz. Fiquei triste hoje. Fiquei feliz. Hoje ninguém ganhou tenterão. Hoje ninguém ganhou tenterão. Isso é verdade. Então é isso, galera. Espero que você gostou do vídeo. Gostou do seu like aí embaixo para o canal. Não esqueçam do vídeo, galera. Estou nem conseguindo mais falar. Então é isso. Valeu. Beijos e até mais. Fui.